Nem só de vistos americanos funciona aqui o canal. Hoje eu quero te contar algumas dicas extremamente importantes para que a sua viagem seja a mais tranquila possível e que não haja nenhum tipo de estresse entre você e um americano. Que se você não souber dessas regrinhas, desses hábitos que eles têm, possivelmente você vai ter grande poder, pode ter grandes problemas lá nos Estados Unidos, tá? Inclusive com polícia, ok? Então vamos lá para as dicas. Eu sou a Rô do Vivendo e Aprendendo e desde já já vou pedir aqui o teu like, deixe o teu comentário, compartilhe esse vídeo se você achar necessário e se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo. Ah, existe aqui um botãozinho, um coraçãozinho que tem um cifrão, né? Escrito assim, valeu. Se você quiser contribuir com qualquer valor para o canal, eu te agradeço. Vamos às oito dicas. Eu estou com uma colinha aqui, né? Dos tópicos e aí a gente vai desenvolver. Beleza? Vamos lá. A primeira dica. Na verdade são hábitos, tá gente? Hábitos americanos que é necessário você entender. A primeira coisa. A primeira dica. Não chegue num restaurante e vai direto sentando no lugar que você achar que deve. Possivelmente você vai ser pedido para sair da mesa, olha que constrangimento, e aguardar lá na recepção. Lá funciona da seguinte maneira. Você vai chegar num restaurante, vai dar o seu nome, eles vão dizer quantas pessoas você quer a mesa, Eles vão te chamar e vão te conduzir até uma mesa que eles vão escolher. Você pode, claro, não gostar daquela mesa e solicitar outra mesa e eles vão arranjar outra mesa. Um dia eu cheguei no Cheesecake Factory, né? E lá tem umas mesinhas de duas pessoas que você não consegue nem abrir assim o braço, porque tem pessoas do lado. E eu não gosto de comer assim exprimida. Não gosto, eu tô pagando, né? Então eu gosto de comer relaxada, né? Então ela me deu ali pra eu e meu marido sentarmos e comermos ali e eu disse que não, eu gostaria de uma mesa maior pra quatro pessoas, né? Eu não gostaria de ficar exprimida. Ela não gostou muito não, mas ela me cedeu uma outra mesa. Tá? Agora eu vou te explicar por que que isso acontece. Lá os garçons, eles são responsáveis por determinadas... É loteado ali, né? O restaurante. Então cada garçom fica ali, né? Com o seu lote. E eles precisam de um giro muito grande, né? Então pra duas pessoas, por exemplo, eles não podem dar de quatro. Não que não possam, né? Mas eles preferem não dar um espaço maior porque ali ele ganha mais, né? Com a gorjeta, que eu vou chegar lá. Tá? Eu vou te explicar. Então chegou no restaurante, ou você dá o seu nome, que em alguns restaurantes você dá o seu nome, diz o número de pessoas. Ou vão chegar até você, né? E levar você até o restaurante. Não chegue sentando direto onde você quiser. Hábito número dois. Bebidas alcoólicas. Tá? A maioridade aqui é 18 anos. Mas lá, ainda que se possa dirigir com 16 anos, a maioridade lá é 21 anos. E só pode ser consumido bebida alcoólica maior de 21 anos. Já vi problema sério, né? De rapaz de 18 anos, que é maior aqui, beber lá, que é 21 anos e ter problema ali no Downtown Disney. Tá? Vamos lá pra outro hábito. Sim, gorjeta. Tá? Gorjeta é um problema também pra nós brasileiros, que o dólar tá altíssimo, né? Então pra gente é um problema sério. Mas lá é um hábito, né? E se você não der a gorjeta, eles vão ficar furiosos com você, né? Eles vão te perguntar e te constrangir, né? Eles vão dizer assim, o que que aconteceu? Eu te fiz mal? Eu fiz alguma coisa? Eu cuspi na sua comida? Eu fiz alguma coisa pra você? Por quê? Né? Então é muito constrangedor. Mas só que lá, gorjeta, é a partir de 15%, né? A partir de 15% você ali avalia o atendimento deles e coloca lá no papel quantos porcento você vai dar. Normalmente dão 20%. 20% de uma conta é caríssima pra nós brasileiros, né? Mas é um hábito, né? Eu vi aqui um rapaz comentando em um desses vídeos, né? Que uma moça, ele não deu gorjeta e uma moça foi atrás dele lá fora com a família perguntando O que que eu te fiz pra você não ter deixado nenhuma gorjeta, né? E ele ficou completamente constrangido e deu lá um valor pra ela, né? Então a gorjeta aqui não é obrigatório, não é que lá seja obrigatório, mas é um hábito, né? Você deixar uma gorjeta a partir de 15%. E se você der 15%, que é o mínimo, eles ainda vão chiar. Mas, sei lá, vi, né? Vamos lá pra quarta dica, quarto hábito. Sim, quando você tá num fast food ou num shopping na fila, né? Pra alguma coisa... Eu gosto muito no shopping lá de comer aqueles... Shining Box, tipo Shining Box, né? Eu gosto muito porque o custo-benefício é legal. Então quando eu vou pra um shoppingzinho, eu gosto... E é uma delícia, tá, gente? Não é porque é só custo-benefício, não. Porque é muito gostoso mesmo, ainda mais o orange, né? É uma delícia. Enfim, vamos lá. Então se você tiver aí numa praça de alimentação, né? Normalmente tudo é muito cheio, né? Eles não têm paciência pra esperar você escolher. Ali em cima já tem tudo escrito, tipo Starbucks, enfim, né? Já tem tudo escrito, né? Então quando você chega na fila, você já tem que dizer logo o que você quer. Você tem que ser rápido, sucinto, né? Até mesmo, porque não é só o funcionário que fica, vambora, vambora, né? As pessoas na fila também, elas começam a te xingar, te começam a te presumar, vambora, vambora, né? Então, tipo, pra não ter nenhum tipo de problema, em vez de ficar conversando na fila, já vai escolhendo o que você quer. Porque aqui no Brasil é assim, né? A pessoa decide só na hora que chega ali no drive-thru ou no McDonald's, só que chega na frente do atendente que ela vai pensar no que ela quer, né? Lá não é assim, gente, tá? Eu já vi também casos de dizer assim, senhora, senhora, fica aqui no ladinho, escolhe e depois a senhora volta, né? Eles encaixam. Porque é fluxo, gente, né? Então, vamos pra próxima dica que é hábito. Bem, essa, no dia que vocês experimentarem esse hábito, quando vocês retornarem pro Brasil, vocês vão ficar bravos pra quem não tem esse hábito. Esteira rolante e escada rolante. Lá funciona da seguinte maneira. Se você quiser ficar parada na escada rolante ou na esteira rolante, você fique na direita, tá? Nada de ficar duas pessoas conversando, empatando o direito de ir e vir das pessoas, né? Então, você fica na direita e deixa um corredor na esquerda pra quem quiser andar, correr, enfim. Se a gente tá no aeroporto, né? A grande maioria das vezes, quando a gente tá no aeroporto, a gente sempre vê uma pessoa atrasada, né? Que quer ir mais rápido, enfim. Ela tem o direito de querer ir mais rápido. Então, lá, eles reservam o lado esquerdo, livre, pra que as pessoas consigam ultrapassar, né? Andar do jeito que elas quiserem, né? Agora, a direita é pra você ficar quieto, né? Fica ali paradinho, esperando a esteira te levar até o final, não tem problema. Agora, se você tiver metrô de Nova York, se vocês estiverem no meio, eles te empurram, você cai da escada rolante. É sério, não é brincadeira, não. Eles levam tão a sério isso que eles te empurram, eles chamam palavrão, enfim, né? Então, fiquem na direita, se vocês querem andar, esperar, né? A escada subir ou a esteira rolar, né? Fiquem na direita e deixem o corredor na fila, no lado esquerdo. Beleza? Vamos pro próximo hábito que é... Então, esse hábito também aqui no Brasil é um hábito que não é a mesma coisa, mas vamos lá. Papel gênico não se joga na lixeira no banheiro. O papel gênico se joga no vaso sanitário mesmo, tá? Eles não gostam, eles não curtem o vaso sanitário. Ele recebe, né, o papel gênico, ok? Aqui você tem que jogar mesmo, né, no lixo, porque aqui nada funciona direito em relação a isso, né? Não tá preparado pra receber o papel. Agora lá, tudo é muito bem preparado e você pode jogar no lixo e deve jogar no lixo todo o papel gênico usado. Beleza? Vamos para a última questão, o último hábito, a última dica. Agora, é proibido beber na rua, nos Estados Unidos, seja de menor ou não, tá? É proibido da polícia e da cadeia. Muita gente vai pra Miami, muito brasileiro, vai pra Miami, chega com um isoporzinho cheio de cerveja lá na praia e fica tomando. Não pode. Normalmente, né, lá quando você toma uma bebida alcoólica ou você coloca num saquinho pra ninguém ver o que é que você tá bebendo. E se você vai, por exemplo, num parque, né, você vai em qualquer outro lugar, eles não te servem diretamente na embalagem. Eles colocam num copo plástico ou num copo de vidro, enfim, tá? Lá é proibido você andar com garrafinha ou latinha de bebida alcoólica, né? Se você andar, você pode ser parado pela polícia e ter problemas. Então, essas foram as dicas, gente. Acho que são bem importantes. Se inscreva no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.